Sobre o valor que o governo federal pôs no Rodoanel, né? Todo mundo pensa que o Rodoanel é uma obra somente do governo do estado, né? Então, de todos os recursos que foram investidos do governo federal, dos empréstimos que foram feitos do governo do estado, para que o Rodoanel pudesse ser construído. Não antes do deputado falar, gente, aqui apresentando o nosso deputado João Paulo, e também com o cidadão do São Lourençano, de São Lourençana, que ele, no último aniversário do estado, ele recebeu o título, e o João Paulo também é cidadão São Lourençano. Então, com a palavra, o nosso cidadão São Lourençano aqui, o João Paulo. Como diz a lenda, eu bebi dessa água, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, queria agradecer ao prefeito, capitão Ernie, seus povos, a Isabel, que é tão brasileira que até a unha dela virou verde e amarelo. Olha só. Saudar aqui a nossa prefeita de Juquitiba, minha companheira e querida Cida, de muitos anos que a gente se conhece e trabalha, e agora vê ela governando Juquitiba, é um prazer. Saudar aqui os nossos vereadores. Cadê o Jércio? Salve lá. Jércio e o meu padrinho Zé Ricardo, quem deu o título, né? Agradeço a tudo, Zé Ricardo. E meu companheiro Geraldo Cruz, que é parceiro de muitos anos também. E mais uma vez nós estamos trabalhando junto. Mas, iniciar destacando isso que o capitão falou. Isso aqui não é evento eleitoral, não é campanha eleitoral, nós estamos ainda longe da eleição, né? Como agora a cidade de São Lourenço resolveu uma pendência junto ao Ministério da Educação para a construção de uma creche, o nosso prefeito resolveu combinar essas duas coisas. Ou seja, eu vim aqui receber essa informação definitiva da creche e ele falou que ia juntar alguns funcionários para que a gente pudesse se apresentar. Então, não é um evento político eleitoral para que a gente não tenha nenhum problema, né? Confusão demais a gente já tem. A segunda coisa, capitão, pela reunião aqui eu estou descobrindo a razão da boa administração do senhor. É a composição feminina, tem mais mulher do que homem. Por isso é que está andando bem as coisas, viu, capitão? O mesmo valeu para o Geraldo, o Geraldo também botou mais mulher do que homem lá, né? E nessa disputa nós, homens, começamos a sofrer, né? Nós temos uma passada de dez diretores que representam o secretário municipal, nós tínhamos oito, né, Isabel? Oito mulheres. Oito. É prazeroso que a maioria das mulheres não traz soluções. Né, Sérgio Andrade? Não fica ensumado, certo? Sérgio Andrade. Só com uma saia, tchau. Não precisa, né? Capitão, está ameaçando o Sérgio Andrade. A gente volta com o segredo dos órgãos, tem que jogar. Mas logo nós, homens, é que vamos ter que pedir uma parte, né? Porque eles, olha lá, ele... Pelo menos 60% de órgãos. Falou, amor. Bom, então, pessoal, dizer que é um prazer estar aqui. Nós temos muita gente, algumas pessoas eu conheço, muita gente eu não conheço. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem. Se Deus quiser, nós vamos ter várias outras oportunidades. Não somente durante esse ano. Por que que eu digo isso? Porque o capitão, às vezes ele reclama, mas ele só está um ano e meio governando São Lourenço de novo, com o governo do presidente Lula. Então nós teremos ainda dois anos e meio de governo do capitão Lerner, com, espero, né? Se Deus quiser, com o governo do presidente Lula em continuação. Porque isso precisa ser ressaltado, gente. Porque o Lula tem trabalhado com o Brasil independentemente de partido. Porque o olhar do presidente Lula é o seguinte. A pessoa que mora aqui em São Lourenço, ela não pode pagar, exentualmente, por uma divergência política do prefeito com o presidente da República. Se alguém trabalha assim, nós sabemos que tem muita gente que trabalha assim, o presidente Lula não quer trabalhar. Então, desde o ano passado, que o capitão tem se dirigido ao governo federal e o governo federal tem atendido na medida do possível, né? Mas não também só a capitão, né? A Sida que está prendendo a trancos e barranços, né, Sida? Lá em Juquitiba, que também não é do partido, é de um outro partido. Lá no Embu, que é do partido. Então, todas as cidades do Brasil, hoje, se dirigem ao governo federal, pedindo as mais diversas coisas, nas mais diversas áreas, e, em grande medida, tem sido atendido, né? Ainda bem, ainda bem. Hoje, eu fiquei sabendo uma coisa que me impressionou, Geraldo Cruz, eu almocei com o prefeito de Itapcirica, o Jorge Costa, ele me disse que Itapcirica, hoje, tem 13 mil famílias recebendo o Bolsa Família. E ele tem mais de 150 milhões de investimentos do governo federal esse ano lá. Ou seja, Itapcirica da Serra só está conseguindo viver graças ao investimento. Porque a capacidade das nossas cidades, do município, o orçamento da cidade de São Lourenço, por si só, é muito pequenininho para conseguir fazer o investimento que é necessário. Mesmo reservando a parte da educação, a saúde, a capacidade de investimento é pequena. Então, precisa de ter ajuda. E o governo federal tem ajudado com muito prazer as nossas cidades. E eu, modestamente, tenho ajudado a fazer essa ponte entre a cidade aqui e o governo federal. E quero, se Deus quiser, continuar fazendo isso, que eu faço com muito prazer e eu faço com convicção. Porque eu junto esse trabalho com o trabalho político. Eu acho, acho não, na história da humanidade não tem saída para o homem que não seja político. Todas as alternativas na história da humanidade foram construídas pela política. A gente gostando ou não gostando? A decretação de uma guerra é feita com base na política. E quando se assina um tratado de paz, também é feito com base na política. Então, tudo é feito na política. Mesmo aqui na nossa vida cotidiana, quando a gente acorda de manhã, está escuro ainda, você bate o dedo no interruptor para acender a luz, você está fazendo político. Porque quem define a tarifa da energia elétrica é o poder político. Ou quando se abre a torneira para lavar o rosto de manhã, você está fazendo política. Porque aquela água, aquela tarifa, água boa, água ruim, também é definição do poder público. Então, tudo na nossa vida é política. Hoje, por exemplo, o povo está podendo comprar um pouco mais. Eu fiquei sob de um dado impressionante. Me disseram a quantidade, mas eu esqueci. Mas a quantidade de entulho de televisão velha. Velha, que você tem encontrado na rua a televisão velha. Porque quase uma parte grande do povo hoje está trocando a televisão. E o que você faz com aquele mostrego que você tinha em casa? Não tem para onde colocar. Então, muita gente está jogando na rua, nos caminhos por aí. E provavelmente nos caminhos aqui de São Lourenço tem umas televisões. Por quê? Porque o povo está tendo um pouco mais de condição até de mudar a televisão. Não sei se eu estou falando bobagem. Acho que eu não estou falando nada. O mesmo vale para o supermercado. Teve gente, não daqui de São Paulo, da grande São Paulo, daqui da nossa região, mas mais do Nordeste, por exemplo, que nunca tinha visto o Danone. Agora estão consumindo o Danone. Eu estou falando do Danone, mas tem outras coisas. Isso tudo mostra que é fruto de política também. Porque se você permite que mais gente do povo tenha acesso a essas coisas, a razão, o caminho, é com base na política. E o capitão, que eu conheci agora, um ano e pouco atrás, depois da sua vitória, conheci a ele de nome, fiz uma relação política, tenho orgulho e satisfação de ter essa relação com ele, e tenho tido essa relação e vou ajudar. E vou ajudar naquilo que tiver o meu alcance. E aqui a minha orientação política é a das dores que é presidente do meu partido. A das dores é presidente do partido, ela que dirige o partido aqui, ela que orienta a gente na nossa ação política. Agora a relação com a cidade é feita de forma institucional, e é o que a gente tem feito, não só aqui com o São Lourenço, mas com o Juquitiba também, que a nossa presidenta do PT não pode vir, não é Simone? Veio a Simone, veio o Edson, que está aqui. Você é vice-presidente, Edson? Não, só da executiva. do nosso companheiro Edson. O Fernando também, o Fernando também está na executiva. O Fernando também está na executiva. No caso do Juquitiba. Daí a gente tem essa boa relação com a nossa companheira Cida e o Zé Ricardo, que é o vereador aqui do nosso partido.